Oh, Senhora, minha mãe do meu Senhor, quero assim dizer que és todo penhor. Nota de falecimento e convite, esposa Nailza Ferreira, mãe Josefa Costa, irmãos Solange, Semário, Sérgio, Paulo Sérgio, Silvano e Suzy e demais familiares, cumprem o doloroso dever de comunicar aos parentes e amigos. O falecimento do seu inesquecível Suenildo Costa da Silva, conhecido por Nildo Coveiro, e ao mesmo tempo convidam a todos para o seu septamento, hoje às 16 horas, 4 horas da tarde, saindo férito da rua Cleto Campelo, número 22, para o cemitério desta cidade. Antecipadamente, a família enlutada, agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e caridade cristã. Comunicamos o falecimento de Suenildo Costa da Silva, conhecido por Nildo Coveiro. Comunicamos o falecimento de Suenildo Costa da Silva, conhecido por Nildo Coveiro.